Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um WorkForSoul Podcast, assim como toda segunda-feira, ao vivo pelo LinkedIn, YouTube, Facebook, todos os canais possíveis de rede social, nós estamos online, hoje muito felizes porque mais um episódio inédito no WorkForSoul, hoje, gente, você vai compartilhar o link aqui do YouTube, já manda para os parentes, manda aquele grupo lá, dos amigos, porque a gente vai falar do poder das conexões com nosso amigo Eunapio, a gente vai falar sobre conexão e da conexão que fez nascer o WorkForSoul, então hoje é inédito o programa, a gente sempre pede o seu like, a sua inscrição no canal, fica com a gente, porque hoje o assunto está sensacional, Thay, solta a vinheta! A gente está chique, hein, cara? Com vinheta ao vivo! Com vinheta e tudo, hein, cara? Não é pouca coisa, hein? É, muito legal! Tudo bem aí, pessoal? Hoje, como o Márcio falou, a gente tem a ilustre presença do Eunapio. O Eunapio, acho que foi a pessoa mais citada em toda a história do WorkForSoul. Citado em vão! E hoje, seja bem-vindo, doutor Eunapio! Muito obrigado, meus queridos Adeildos da Simeira e Márcio Monchon. Ó, pra quem não sabe, o Eunapio, só fazendo um retrospecto aqui que a gente falou, o Eunapio foi o cara que conectou eu e o Márcio, e o Eunapio é um cara que faz conexões, faz conexões, é por isso que a gente chamou, a gente estava pensando no tema pra hoje, né? O poder das conexões ficou, porque eu acho que hoje vai ser meio que uma antítese do episódio que a gente falou de Notworking, que é a galera super interesseira, que fica correndo atrás. E o Eunapio, né, Eunapio? O Eunapio é o contrário, cara. Você conecta as pessoas, e pra gente conseguir te trazer aqui um quarto que fica mais no backstage e tal. Cara, mas conta um pouquinho aí, Eunapio. Fala aí, se apresenta um pouco pra galera aí. Pra dar um spoiler, gente. Hoje a gente vai falar, vocês vão saber o que é um mentor de adaptabilidade. Mentor de mentores. Mentor de mentores. Então, assim, ó. Outro nível. Merece que você compartilhe esse link, mande pros amigos, que o papo hoje vai ser sensacional. E aí, mais um parênteses. Cara, pra gente começar, eu só esqueci o detalhe. A introdução. A maior introdução. No sumário, a pergunta é o que é. Isso é o importante, cara, que a gente vai ficar aqui uns 15 minutos fazendo a apresentação. Mas é que a gente estava no outro encontro, que o Eunapio foi, né? Eu levei ele. Ele foi num encontro aí de um brainstorm que eu fiz com os parceiros. E eu citei lá um cara uma vez que falou que a criatividade é a arte de esconder as fontes. Então, o Eunapio é um cara que é uma fonte. E por isso, eu tenho um monte de coisa que eu faço. É de insights dele. Você vê na fonte, então? Isso. Eu escondo a fonte e fico como o cara criativo da parada. De novo, vem vindo aí, cara. Muito obrigado. É, assim, muito interessante, né? Que você falou um parto, né? Pra você vir. Mas antes de entrar nisso, eu quero dar boa noite aos meus colegas, amigos anônimos, né? Que eu não sei quem são, que são apreciadores do workflow, né? Esse programa... Se eu fiz alguma coisa que presta, assim, de verdade, uma... Sem dúvida, Alice, né? Ainda Alice. É, entendeu? Mas, assim, é nesse nível. Casamento, olha... Mas Alice precisava do casamento, né? Se eu for aqui, você não me comprometa ao vivo. Muita alegria. Muita alegria, assim, de... Em assistir, né? Por isso que eu tava falando com a galera que assiste, o Work for Soi, curte essa comunidade, né? Porque é um programa mais legal que o outro, né, cara? É uma honra você estar nessa cadeira, assim. Na real mesmo. Aí você falou do parto, né? Foi um parto eu te trazer. Na real, era pra eu ir no programa 38. Porque 38, como diz a doutora Inês Bailão Monson, né? Que já esteve na cadeira, é assim que a criança começa, entendeu? É, 38ª segunda. É, exatamente. 37. Os meninos são ansiosos desde o primeiro. Tem que vir, tem que vir. Não. É o momento, né? Desse parto, né? Inspirado nisso, né? E, enfim... Não poderia ter melhores doos do que vocês dois, né? Eu olho pra vocês dois daqui... Por exemplo, daqui... É a imagem, tipo, é dois anjinhos. Podia desenhar atrás ali, entendeu? Algumas asinhas, assim. É pra isso que a gente é um amigo, né? Pode que... Cara, só amor. Pô, que legal, né? É só isso. Cara, tinha uma frase... Bom, eu conheci o Eunap há um tempo atrás. Há alguns anos já. E quando eu me dei de vida lá... Cara, teve diversos insights que o Eunap me deu, 10 anos atrás. E que ao longo do tempo eu vi se concretizando, assim. Mas tem uma coisa que você falou, não sei se ainda continua falando, mas nesse lance do poder das conexões, é que você falava assim... Adeúdo, não é o quê? É o com quem? Adeúdo, não é o quê? É o com quem? Então, cara, explora um pouco mais aí, cara, esse lance do que o quê não é tão importante quanto o com quem você tá fazendo. Eu sinto assim, né? Na prática, qual que é o tema aqui desse nosso papo? Poder das conexões. É, legal. Poder das conexões. A gente pode ir por N avenidas, ruas, vielas, becos. Porque o legal é estar com vocês dois falando sobre isso. Porque o poder das conexões. Alguém tem alguma dúvida que conexão é alguma coisa que tem poder, entendeu? Mas o com quem, cara? Para mim, assim, o grande lance aí, depois a gente desenvolve isso, antes de mais nada, é com você mesmo. É a primeira. Porque se você, para você mesmo, não é uma boa companhia, a chance disso refletir nos outros é grande. Nem você se suporta, né? Então, a partir desse lugar, a gente estava falando do Great Resignation, né? Talvez tenha sido um turning point, um ponto de virada na minha vida. Quando eu senti, cara, preciso ser uma melhor companhia para mim mesmo. Que legal. Vamos puxar isso aí. E não ser agora, né? Vamos puxar esse fiozinho antes que eu faço a barrigada. Vamos puxar esse fiozinho, que é muito legal. Pela mesa que o Nato trouxe, hoje vai ter barrigada. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque ele trouxe muita adereça. Depois a gente vai ter que explicar o que é cada coisa aqui. Mas, por exemplo, eu quero puxar esse fiozinho porque vocês dois foram precursores do Great Resignation. Sem noção disso. É verdade. Então, assim, hoje, só para contextualizar, né? O pessoal, a gente largou, inclusive, na mídia, muito a questão da grande renúncia, né? Que é realmente as pessoas repensando a sua relação com o trabalho, repensando o significado daquilo que ela faz para ganhar a vida e repensando os porquês profundos de eu trabalhar ou lá no escritório ou trabalhar de casa. Se o meu líder é alguém que me inspira ou não, as pessoas estão caindo fichas mais rapidamente, acreditamos nós, potencializados pela pandemia, né? Mas vocês fizeram uma virada forte de carreira lá, anos atrás, né? Trabalharam juntos. Acho que a gente pode falar, né? Na HSBC, não tem problema, né? Não sei. É para você. Você já foi embora, né? Você já foi a HSBC esse ano? Não, está aqui, está aqui. Eu nem vivo. Então, fica à vontade também. Mas a gente teve essa jornada profissional de vocês, mas foi um movimento, assim, de um repensar e uma nova jornada. Então, vamos puxar esse fiozinho? Eu acho essa história muito legal. Um dia aqui na nossa Copa, né? O Adeildo, a gente já se conhecia, mas a gente sempre conversava de várias questões, mas eu estou na Copa. Adeildo, me conta um pouco, Eunap, me conta um pouco dessa jornada. Como é que você conhecia o Adeildo? Como é que foi a tua jornada profissional? Conta essa história para a gente, porque eu acho que foi um precursor desse repensar, assim, que está acontecendo mais fortemente agora com as pessoas, né? Eu prometo contar, mas antes, eu estou me lembrando aqui da sua abertura, e eu sinto que eu também preciso fazer uma fala, né? Por que eu sinto do nascer nesse momento, né? Porque o convite vocês generosamente fazem desde o primeiro programa, né? E por que nesse momento eu estou aqui agora, né? E você falou, né? A questão do mentor de adaptabilidade, né? E o que é mentor de mentoria, né? De mentores. Assim, a princípio, é uma coisa super arrogante, parece uma coisa meio chinia-chique, que dá mais, assim, mentor de mentores, entendeu? Mas aí o grande lance é o seguinte, né? O vocabulário é a pedra fundamental do pensamento crítico. Vamos combinar que falou mentor. Eu tenho umas dez definições. A definição que cabe aqui, que eu uso, é o seguinte. Você é mentor de qualquer pessoa que te escuta. Se a pessoa te escuta, se liga que você está mentorando ela, entendeu? Então, vê o que você fala, entendeu? Tipo, se você sacou isso, você é mentor. É assim que é o filtro que eu chamo de mentor de mentores, entendeu? E a adaptabilidade, cara, é meio, tipo assim, para mim é a gomertização do desapego, né? No seguinte sentido, de uma forma bem objetiva, né? Vamos pensar, assim, que estamos começando setembro amarelo, né? Como o Vilela falou, lembrou aqui, tão bonito esse trabalho de CVV, né? Tão lindo. Eu fui, depois do programa, me inscrever para ser voluntário. Que legal. Que bacana. Mas eles não estão aceitando novos voluntários, porque não conseguem colocar os cursos em pé. Olha, assim, tipo, olha a demanda que existe por esse serviço de um pronto-corro para atender as pessoas que estão com questões de saúde mental. Não tem, assim, eu sinto, pelo menos, né? Tipo, que grande parte da população acorda e vai dormir pensando em dinheiro. Ou seja, como ganhar, como gastar, como investir, o que quer que seja, mas dinheiro é um tema. Então, cara, na real, é esse o desapego. É o desapego da matéria. Que foi o que eu fiz. E eu posso falar de desapeguei de bastante matéria. Nesses anos, desde que eu saí desse mundo corporativo. E tem sido esse final de semana, em especial, eu consegui, junto com o Márcio, ver um sonho se realizar. Que foi o teatro do oitavo ano da Escola Turmalina das Nossas Filhas. Então, é assim, tá brincando com o Adeildo, né? Que agora o João é boleiro. Pra mim, o sentimento é assim, tipo, é o João, filho do Adeildo, passar na peneira do Flamengo. Então, o que eu priorizei é meio, tipo assim, a lei do retorno, né? De fato, é uma colheita. Que show, cara. Que show. É isso. Voltando à pergunta aqui, né? Muito legal que essa barrigada foi boa. Mas, qual que é a pergunta mesmo? Não, então. Eu estava falando do Great Resignation. É legal falar pra galera que aqui a gente está falando do espaço de uma década. Certo? Foi dez anos atrás. Dez anos atrás, cara. Então, esse The Great Resignation que está aparecendo agora. Eu e o Ionapio tivemos altos papos. Cara, teve uma época, né? O Ionapio era os dois desempregados. Meio de semana, indo no cinema. Que cena, né? No Palágio, o filme do Fábio Pochato. É isso? Sei lá, cara. Fim de carreira, hein? Não, cara. E assim, a gente olhava pro lado, nós dois no cinema. Essa parte não contava. Eu não contei ninguém, eu. Cara, olha o que a gente estava fazendo nessa época. Mas era mais ou menos... Você viu o Marcelo que veio aqui? Desculpa, o Marcelo. Quando ele saiu da Renault, que ele falou, e foi uma vida nova, que ele foi correr no Barigui, ele tinha a mesma pira, né? Falou, cara, não é possível. À tarde, eu estou indo pro Barigui correr. Eu devia estar trabalhando, né? Naquela ideia. Mas, assim, linkando com o que você falou, e é bem legal, é que tem um medo, né, cara? O medo da galera é, tipo, não conseguir viver solitariamente num mundo que, assim, é correr contra a maré, né? Você está nadando contra a maré, correndo contra a multidão. Aí você se vê sozinho. E aí eu acho que uma das grandes forças das conexões, que talvez agora esteja acontecendo, é que mais gente está no rolê, do tipo, cara, vamos discutir a relação do trabalho, do apego, do dinheiro e tudo mais, que é importante, mas não tem esse lugar de primazia e prioridade como dão tanto pra eles, né? Essas eram as nossas discussões de 10 anos atrás. Mas a curiosidade é saber quais eram as discussões que vocês tinham enquanto estavam trabalhando. Qual foi o acúmulo de quê, ou a falta de quê, que gerou esse movimento? Vocês tinham um cargo executivo, um nível bom, remuneração legal, uma instituição de referência? Mas não rolou quando a gente estava empregado, porque eu, quando saí, eu não estava mais na mesma empresa que o Eunapio. Eu lembro, na verdade, que eu saí e uma vez o Eunapio me pediu pra almoçar. Acho que você estava no México, né? Você estava expatriado, daí voltou. Que você tinha sabido, ficou sabendo que eu tinha saído, e a gente começou a conversar sobre, mas eu já tinha saído. E logo depois o Eunapio saiu também. E aí, você vai contar como foi a sua jornada? Estou contando, né? Vamos. Se vocês deixarem, né? Hoje vai ser um episódio especial. A gente está com tempo. A semana está boa. A semana de feriado vai ser um episódio, tipo, randômico. Então, depois a gente edita e junta os pedaços pra fazer sentido pras pessoas. Não, mas essa história é muito legal. Sério mesmo. Não, tudo bem. Mas, veja, vocês falaram um monte de coisa, entendeu? E, pra mim, o principal, isso que o Adeildo falou, foi o seguinte. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Essa, pra mim, é a mensagem. Assim, cara, é meio tipo assim, pra mim é a imagem Buda pulando o muro e indo pra vida. Na minha história, chegando no final, que eu já fui pro teatro do final de semana, está bacana. Eu falo, eu sei que eu falo de um lugar de muito privilégio. Eu nasci no privilégio. Eu entrei, eu trabalhei como diretor no HSBC. Teve mais escolhas, né? Mais oportunidades de escolhas. Mais oportunidades de escolhas. Você não tem uma história triste pra contar da infância. Entendeu? Então, isso, eu mesmo, assim, tipo, eu entendo isso. Eu também. Mas é a minha história, né? Eu não tenho outra pra contar, só tenho a minha, entendeu? Se eu tivesse, eu contava outra. Mas, desse lugar que você estava, fazia a escolha de largar tudo. Pra se dedicar a uma outra linha, talvez seja mais pesada de que alguém que já tenha passado por essa vivência. E era uma fronteira que você não tinha vivido ainda. Isso. Isso. Aqui a gente estava falando uma palavra que a Deildo curte muito. Loucuragem, né? Dizem, né? Assim, tipo, porque, veja, quando você está no... Pula de paraquete. Eu nunca pulei. Você já pularam ou não? Não. Tenho vontade. Quando você pula de paraquete, você treinou, você dobrou lá. Mas, na hora de pular mesmo, você se segura na porta, entendeu? Na hora que você olha ali pra baixo, segura na porta. Aí tem que alguém dar um petelecozinho. Porque, senão, você quer ficar na segurança do conhecido, entendeu? Qual foi o teu peteleco? Cara, o nascimento da Alice. Ali, eu... E aí, interessante, né? Que eu ia voltar pra essa coisa da série. Pra mim, assim, tipo, é fim de uma série, de uma temporada de uma série. Vocês que são pais de jovens, até o março agora, eu sei que tá vendo esses anos, né? Olha, que ele não é muito da série. Mas até o março agora aderiu à série. Que legal. Então, assim, séries é uma realidade. Então, eu penso assim, séries tem temporadas, né? Então, a temporada, pra mim, começou ali, com o nascimento da Alice. Experiência de brincar de família. Porque eu tava ali com 42 anos, que é essa idade, você tem, nos 42, 49. Tava um pouco antes, 40, 41. E aí vem a Alice e, cara, alguma brecha tem que ter aqui pra não repetir padrões aí nessa roda do nascer, viver, morrer, nascer do mesmo lugar. Alguma brecha. Minha alma tava pedindo alguma coisa que não tava preenchida. Ou seja, eu tava no topo ali, no... Filha linda, mulher maravilhosa. Ela se dá um corte bom, ela se dá um corte bom. Deu tudo. Mas o que que falta? Grana não faltava. O que que falta? Vou descobrir o que que falta, entendeu? Neste momento, eu sinto que transborda. Que show, cara. Que legal. Aí tem uma conexão importante também, porque comigo foi muito no lance do João, né? Eu contei, quando a Alcione tava aqui, eu falei que um dia a Jô chegou e falou ó, o João tá com saudade, porque eu saí, ele tava dormindo. Voltava, ele tava dormindo. Então, a família, sem dúvida nenhuma, tem um apego importantíssimo. E lá pra gente, também uma das coisas que variou aí da tomada de decisão, que foi muito legal e que eu acredito que aconteceu lá com o Ionapo, com a Fer e com a Alice também, é o lance do time, cara. Então, lá em casa, a gente é um time, a gente fala assim. Então, sabe, é legal porque os projetos, eles se conectam. E eu vejo que, anteriormente, eu era muito egoísta, cara. Porque era a minha carreira e o resto vem atrás, entendeu? E depois que a mudança foi feita, a gente começou a ter um projeto de família. Então, agora a Jô tá num momento muito legal, porque ela tá vivendo o projeto dela, o João também. Mas naquela época, não, era só, tipo, é o meu projeto e o resto vem atrás, entendeu? Então, tem um lance também de desapego ou menos individualismo, egoísmo, né? Da tua carreira, não sei se foi por aí. Não, perfeito, Adeildo, perfeito. Eu lembro, Márcio, você falando com o Vilela, né? Do OP, outra pessoa, né? E o próximo, né? Então, quando você abre a roda e coloca... Primeiro uma relação, né? Uma outra pessoa próxima. Depois você coloca o filho, entendeu? Então, o que eu dou conta? Eu dou conta, pelo menos, de estar próximo desses, entendeu? Aí, depois, qual que é o próximo? Por exemplo, o vizinho, pra mim. Porque é vizinho, cara. Vizinho, mora do teu lado. Pô, Deus é tão bom comigo, meu vizinho é o Márcio. Entendeu? Tipo assim, entendeu? Sabe? Olha só, entendeu? Tipo assim, a vizinha da Alice é a Laís, a vizinha da Fernanda é a Inês. É só... Mas é que tá, só que você tem que investir tempo, atenção, saber como é que é o rolê. É a semeadura, né? É a semeadura. Cara, o filho do Márcio, Thiago, me deu um desenho de aniversário pro melhor vizinho que eu já conheci na minha vida. Tudo bem que ele tem sete anos, mas tudo bem. Mas o que é legal do melhor vizinho, que é um título que todo mundo pode ganhar. Não é um título que tem o melhor do mundo, entendeu? É só você ser o melhor vizinho do seu vizinho. E aí ele aprende o que é um bom vizinho, entendeu? E aí, pô, great place to work, great place to live. Que show, cara. É importante a gente falar, fazer um disclosure pra audiência, né? Que quem não acompanha o programa, a gente já falou algumas vezes dessa história, que foi através de uma conexão do Eunapio, que nós nos conhecemos. Então, o Eunapio falou pro Adeildo, você tem que conhecer o Márcio. E falou pra mim, ó, você tem que conhecer o Adeildo. Porque ele viu pontos em comum. E disso nasceu, realmente, o Work for Soul, que já era um projeto que a gente tinha internamente, que eu acho que a gente tinha te falado, mas pela conexão, trouxe essa complementaridade que viabilizou o Work for Soul. Então, realmente, a gente percebe que fazer conexão não é tão simples, né? Você perceber os pontos em comum, quem deve se conectar com quem. E essa riqueza toda, assim, que a gente tá conseguindo nos alimentar, primeiramente, aqui, né? Com esses papos tão valorosos que a gente tem a cada semana. Então, os frutos, você joga a semente, né? Agora, os frutos que vão nascer, às vezes... Você nem vai estar lá pra colher. E, às vezes, nem vão nascer também. Ok. Entendeu, né? Tá tudo certo. Exatamente, você tá transbordando isso. Então, essa questão das conexões é muito forte nesse sentido, né? A gente, às vezes, recebe uns feedbacks, que o Adeildo, nas redes, ele bomba mais lá. E recebe uns feedbacks, a gente puxa a vida. A gente nem imaginava que uma pessoa que assistiu o episódio podia tirar dali algo que fosse impactar a vida dela, né? Então, isso é muito bonito, né? Uma sementinha que, às vezes, vai ganhando ramificações que fogem do nosso controle. Mas o objetivo do semeador não é colher, muitas vezes. É semear. Exato. E aí vem o desapego, né? Exatamente. Exatamente. E deixa eu conectar com o lance do mentor de mentores ali. E muito legal o teu conceito de mentoria. Ou seja, se alguém te ouve, você tá fazendo a mentoria dessa pessoa. Cara, e sem querer parecer pedante aqui, né? É difícil falar isso. Não, cara, mentor de mentores. Então, a gente tá em casa, entendeu? Mas, né? Então, eu queria falar assim, porque, cara, eu sou mentor. Então, assim, é uma... Sei lá, eu vendo um produto de mentoria e... Acredito que tô ajudando muito meus clientes. O pessoal tá satisfeito. Eu também. Tá bem legal. Tá um momento bacana. Cara, e eu ouço demais, Leonardo. E eu ouvia 10 anos atrás. Então, é legal, porque o lance da fonte é muito bacana. Esses dias, eu tava ouvindo uma pessoa que eu ouço um mundo também. Que é uma das vozes que fala comigo. Espiritualmente falando e tal. E esses dias, ele falou, ó, prestem atenção. Porque eu vou dar o disclosure de uma das minhas fontes privilegiadas. Cara, eu tava dirigindo. Falei, deixa eu parar aqui. Eu preciso anotar. Porque o cara falou, esse cara... É muito legal quando você tem alguém que te influencia. E você fala, cara, esse cara é influenciado por outra pessoa. Porque também tem o lance da humildade de você entender que, cara, a gente... Todo mundo é aprendiz, né, cara? Você tem a humildade pra aprender. Mas uma das coisas que eu acho legal, e eu acho que era legal você explorar também com a audiência. Porque outras pessoas podem precisar. É que... Assim, ó. Imaginando que você é mentor. Ou seja, você viveu coisas e passou coisas e já estudou coisas. Ou teve acesso a um conhecimento que você pode dispor pra outras pessoas. E elas te ouvem. O EUNAP, ele trafega num nível acima. Que é, cara. Etérico, às vezes. Fica longe de você pegar. Mas eu já ouvi isso de várias pessoas. Falei, cara, tem que aterrissar o EUNAP. Mas pra aterrissar o EUNAP tem que ter alguém meio. Que é o mentor. Então o lance do mentor de mentores é muito bacana. Como é que você tá fazendo pra chegar no público? Porque eu acho que uma das coisas que me angustia, talvez pra você não. Que é o lance da doação voluntária, cara. Que, ou seja, Márcio, você precisa conhecer o Adildo. Adildo, você precisa conhecer o Márcio. Diversas vezes o EUNAP lê esse artigo. Você já conhece esse livro. E você vai lá. E ele faz isso despretensiosamente, né, cara? Mas como é que tá sendo essa virada hoje pra você conectar no público? Que é um produto teu. É um... Veja, eu ia falar fazia, né? Despretensiosamente, como você falou, né? Mas eu acho muito forte fazia. Acho que eu quero continuar fazendo também um pouquinho, entendeu? Eu acho. Mas qual que foi o grande lance, Adildo? É... Rô Pilar Real. Uma querida amiga. Que tá aqui. Tem que fazer ela aqui também, né? Pô, cara. Ah, Rô. Flaminguista. Nós, né? A gente ainda vai no jogo lá, né? Precisamos, é. Esse rolê tá programado. A Rô me ensinou tanto. E a gente trouxe... Essa coisa de mentor de mentor. A gente... Muita troca. Muita coisa bacana. E a Rô tá bombando. Igual o Herculano com essa coisa do personal branding. Não sei o quê, né? Que eu tô por fora disso. Porque eu fiquei tanto tempo longe do mercado. E me deu de presente um projeto de personal branding. Entendeu? Cara, e aí que nasceu esse negócio de adaptabilidade. Mentor de mentor. Até eu, Nápio. Entendeu? Assim, tipo... Ela falou, cara, não dá. Você viu no primeiro programa. Adeu é ET, o outro é Rari, não sei o quê. Qual que é o nome? Você tem que ter um nome. Depois você pode falar, ah, o Rari era isso. Mas tem que ter um. Aí chegamos no Eunápio, né? Porque Eunápio só tem eu, né? Igual a Adeu do... Você... Adeu do ponto com, mas Adeu do nascimento, né? Mas Adeu continua, né? Continua. Então, é um privilégio que a gente tem pelo nome, né? Enfim. Aí começou isso. Esse processo do personal branding. E como é que eu tô contando pras pessoas? Eu tô seguindo a dica do Márcio. Porque ele falou assim, você precisa falar pras pessoas que você tá... Então, eu tô aqui no Work for Soul. Pra fazer a sazão. É sensacional, cara. Entendeu? Esse é o... É isso que eu falei. É o início da nova... Primeiro capítulo da nova temporada. Entendeu? É a antítese da galera interesseira. A gente fez o corte, né? Ficou bom até. A galera falou assim, pô, como é que você identifica uma pessoa interesseira? E o inverso, total, oposto, o antônimo do interesseiro, é o cara despretencioso. O certo é a temperança. Fica ali no meio. É esse lugar que eu quero achar o equilíbrio. Entendeu? É exatamente isso. Então, veja, já tá claro pra todo mundo que eu sou fonte do Adeildo. Ele já falou aqui. E o que que o Adeildo pra mim? Pra mim é uma inspiração. A gente fez junto, o onap.com e o adildo.com. Entra lá no onap.com, tá venda. Eu parei de pagar, eu nunca coloquei de pé. Eu só queria o e-mail, o onap.com, entendeu? Era isso que eu queria, entendeu? Eu uso até hoje, né? O Adeildo é maravilhoso, o site do Adeildo, cara. O Adeildo é inglês, português, espanhol, russo. O cara, entendeu? É outra... Então, é uma inspiração nesse meu desejo. É possível. O cara tá... Veja, eu não quero... É brincadeira, né? Não é a mesma pegada, né? Mas, assim, eu sinto que você materializa as coisas de uma forma muito bonita. Veja, aí entrando também, né? O Adeildo, eu não sei o quanto que vocês já falaram, nunca vi, mas você nasceu num lar onde a prática religiosa era muito presente. Então, o que eu sinto é que, de alguma forma, naquele momento, eu tô falando que na minha casa não era presente, mas era uma outra coisa. Vocês muito ligados mesmo, então, talvez, no Great Resignation, né? Foi por motivos distintos, mas que de... E respondendo a outra pergunta do Márcio, né? Mas que, de alguma forma, o trabalho, né? O working, labor, não tava preenchendo o soul. Essa é a parada, né? Aquilo, não. Eu não sabia o que era, mas aquilo, não, entendeu? Tipo assim, mas qual que é a outra pergunta que você fez para o Adeildo? Cara, onde o bicho pega, pra mim, é na sociedade anônima. Porque a sociedade anônima justifica tudo. Eu tô fazendo pra velhinha de Taubaté, então, o número, esse que foi o lance, que era só o resultado. Resultado, o número, entendeu? O número, só o número. Tem que entregar o número. Pode entregar o número. Entregar o número é uma coisa que não faz sentido nenhum. É só uma planilha ali com o número. Você não tá entregando isso aqui, ó. Vocês querem saber por que eu trouxe as meias, né? Vamos lá. Primeira barriga. É que ele chegou com umas meias. É o seguinte, deixa eu explicar da meia. Vai lá. Essas meias, projeto Mãos Invisíveis, entra aí no Instagram do projeto Mãos Invisíveis. Vanessa Lima. Genial, Vanessa. Aprendo. Aprendi muito com ela. Seguinte. Tá frio, né, cara? R$ 4,90. Uma meia, você faz um pique. Por Mãos Invisíveis, alguém vai ganhar uma meia. Pô, que show. Já segui aqui. Ele não vai ficar com o pé frio. Boa. R$ 4,90, uma sopa. Três pratas. Entendeu? Então, para vocês saírem daqui, Thais, eu tenho uma para você também, uma para a Bílva. Muito obrigado. Dá para alguém no caminho de casa se encontrar alguém que... Galera, eu já segui aqui, projeto Mãos Invisíveis. E eu já falei do Work for a Sova, Vanessa falou que vem aqui também conversar com vocês, entendeu? Acho que seria legal ela e o Henrique Zetla, do Instituto Civis, ia dar uma conversa boa. É um prazer de novo. Mas, além de jogar purpurina uns nos outros aqui... Joga em mim um pouco. De que adianta você ter um podcast se você não pode se auto... Eu quero falar do baixo. Eu quero falar do baixo. Não, é assim... A gente... Como o senhor. A gente... A gente... Traz a mim que não está ficando de jogar purpurina um no outro. Além disso... Eu já contei um pouco da trajetória, mas o que... Não, eu queria... Isso é louco isso que você falou. Que é assim... Você era um auto-executivo nos maiores bancos do mundo. Eu tinha criado a área de cultura no mundo. Olha que doideira. Isso. Espatriado no México. Olha que legal, né? Criado a área de transformação cultural do HSBC. Está no México, né? Então, é muito louco, assim. Você está com aquela vibe de entrega. Poder, né? Poder, né? E aí... Eu queria falar disso. Você largou tudo e foi para uma área transcendental. Você foi fazer yoga, viajou, Fala essa virada ali. Cara, é uma tríade que eu sinto, que eu encontrei, que, para mim, traduz de uma forma que faz sentido e preenche minha alma. Que é o que eu sinto que vocês dois, por exemplo, compartilham no encontro do ser cristão. Vocês dois são, na minha leitura, né? Como eu vejo vocês. E o que eu encontrei, esse ser cristão, que é como eu vejo essa espiritualidade de vocês na prática, na religião mesmo, para mim, é uma tríade, que é o yoga, o xamanismo e o taoísmo. Entendeu? Assim, esse foi a tríade que eu sinto que me sustenta, porque, para mim, isso é diário, é uma prática diária que a gente aprende no yoga, que é o sadhana, que é o momento de conexão. a gente tem um mantra e a gente entoa esse mantra para nós lembrarmos da nossa conexão lá com o superior, o au divino, o universo, diversas palavras que habitam dentro de você. Só para lembrar, que é isso, a brincadeira é essa, na real, entendeu? E depois, essa é a primeira conexão do dia. Isso que o yoga convida, isso que eu aprendi, porque o yoga dá para você o que você dá para o yoga. Essa, para mim, o sadhana. E aí, o desapego. O desapego como esse ensinamento de... Cara, é tudo uma grande ilusão. Quer dizer assim, então, não vai se deixar levar pela memória do passado porque é a dança cósmica, entendeu? Foi isso que aconteceu. E aí, você constrói com a sua imaginação o futuro. E se você estiver junto num time, a chance de construir esse futuro é como a gente viu de novo no teatro, com a união de pais e professores para colocar em pé assim, essa coisa linda que a gente experimentou. É assim que eu sinto, entendeu? Foi uma virada, né? Ah, e... Barriguei de novo? Não, foi bem bom. Só fazer o comentário. Tem uns comentários bacanas aí, né, cara? A galera participou. A Fernanda está dizendo aqui que aterrissou o Eunabe. Pode chamar ela para a maior desinformação. A Fernanda desenvolveu a arte de aterrissar o Eunabe. É verdade. E aqui um abraço especial para a Thaís, né, cara? Pô, a Thaís... É, Thaís, estamos ao vivo. Muito por tua influência, né? A Thaís veio aqui de altos toques para a gente e falou que o ao vivo ia ser punk mesmo. As dicas da Thaís... Muito boas. Mas o... Só contextualizando, a gente falou do teatro, às vezes o público fica boiando, né? Nossas Filhas Estudo numa escola Waldrof, né? Pedagogia antroposófica e na... Pedagogia Waldrof, o oitavo ano, de forma curricular, realiza a construção de um teatro, né? Então eles têm uma vivência curricular de criar e construir toda uma peça teatral. E eles fazem desde o cenário, as vestimentas, ensaios, oficinas, e culmina numa apresentação de três dias com quatro sessões de teatro em que eles realmente se apresentam ali a peça linda, maravilhosa. As pessoas vão imaginando que vai ser uma peça de escola, assim. Chega lá, tem jogo de luz, tem cena, troca de cenário, profissional. E é uma vivência da criança muito forte, assim. E é uma vivência de todo o entorno. Os pais participam, a comunidade escolar, os professores, os alunos. Então, é um pouco disso que a gente está falando, né? E por que não falar do teatro da vida, né? Então, olha a comutação, né? Você sai de um papel de um diretor, de uma grande empresa, banco, que é muito número, 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 resultado, uma área lá, outro papel. Agora eu vou trocar de figurino e vou agora para yoga, né? Para o xamanismo. É louco, né? Mas eu acho que tem uma conexão aí que a gente falou aqui que com o Marcelo também, cara, que é o lance da vocação que eu voto sempre. Porque mesmo o EUNAP na posição que estava como executivo, num ambiente competitivo, extremamente greed is good, tal, cara, você tinha um olhar diferenciado já. Você já tinha um olhar de uma percepção que o resto da galera não tinha lá. Que foi uma das coisas que me conectou com o EUNAP e eu falei, cara, esse cara é diferente. Porque você tinha um padrão, assim, tinha o estereótipo do executivo, o terno, o jeito de viver, mas o EUNAP já tinha um olhar sensível para o que acontecia ali. Então já é algo mais elevado do que a média, né? Que eu acredito, cara, que é esse desejo que a galera traz dentro, que é talvez o que culmina hoje com o The Great Exignation, ou a galera meio, sabe, já sacuda daquele negócio, que é a galera que tem mais sensibilidade. Ela consegue notar que tem algo errado. O que me angustia às vezes é as pessoas não notarem que o lance está errado. Porque você pode jogar o jogo ali e você fala, não está legal esse jogo. Então você já tinha isso e é claro que exacerbou. E daí você falou do time, né? Porque nessa época que a gente começou a se encontrar não tinha time, era só nós dois. Daí eu tive o privilégio. Cara, um dia, eu não esqueço, a gente estava num café, ele nem se liga dessas coisas, cara. Teve uma... Me ligo sim, viu? É a opinião dele. Tem uma minha também. Eu estava num momento na minha vida que eu estava em cima do muro, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E a gente... Explica isso melhor. É, lá e cá... Então, em cima do muro. Tipo, em cima do muro de não saber assim. Mudo corporativo. É, ou tomar a decisão que a gente precisava tomar. E a gente foi num café, cara. E aí ele começou a falar, destampou falar. E pra mim foi a resposta que eu precisava naquele momento. E tanto ele... Eu acho que ele nem lembra, mas eu lembro bem. Ele insiste. Ele insiste que ele não lembra. É que, cara, é... Sei lá. Bom, mas daí ele falando, falando, falando. Aí eu cheguei e, cara, falei, vou pagar a conta, tô indo embora, tem a resposta. Eu falei pra ele, e você não sabe, mas Deus acabou de te usar aqui. E você falou tudo o que eu precisava ouvir. E foi, tipo, uma lata, assim. E saí, voltei pra casa. A gente mudou, a Jô e eu falaram, cara, é isso aqui mesmo. Aquele dia eu tive certeza que eu tava no caminho. E de insights que ele tinha, que eram conexões, que ele já tinha lá no banco. Por isso que eu falo que, assim, tem insights que estão acima do conhecimento normal, que é o livro que você leu e tal, que é a intuição, vocação, esse olhar, que a gente fala aqui, mais espiritualizado pras coisas e tal. Então tem, tem uma coisa que a galera traz dentro, sabe, que você falou. Essa conexão, aquela ânsia que tem, né, Dostoiévski, que falava que a gente tem um vazio do tamanho de Deus. O Lewis fala que a gente tem um anseio porque a gente não sabe o que que é, mas você fica procurando. A coração como morada da alma, entendeu? É desse lugar, né? O que que ele... A barriga é preenchida de uma forma e o coração de outra. Quer saber onde que era o café que foi essa conversa? Quero agora. Sete dezembro, aquele café francês. Foi. Foi ou não foi? Foi. Viu? 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 Ao vivo. É, é. Então. Veja, veja. Botando aqui. Veja, o grande lance é o seguinte, é o lance da semente. Porque quantas sementes, a gente, por isso que eu digo mentor de mentor, entendeu? Você era só o fértil para ouvir, porque é o seu ouvido. Você que ouviu o que você ouviu. Talvez se eu tivesse falado isso para uma outra pessoa ao mesmo tempo, teria passado batido. Boa. Isso é importante. A gente estava falando sobre o público, né? Porque tem pessoas que têm que estar preparadas para o papo, né? Tem, tem. E vou fazer um outro. Work for soul, people, we are all prepared. Yeah. Aqui é a galera preparada. O Edilson está preparado lá. Ele está elogiando o papo aqui que grandes reflexões. E é aquela questão de ter olhos para ver, né? É. Ter olhos para ver, porque... E ouvidos para ouvir. E ouvidos para ouvir. Por quê? Porque às vezes, você fala com o Enapio, parece uma viagem. Você fala assim, meu Deus do céu, que viagem o Enapio está. E aí, depois, ah, ok. Aí você faz as conexões. Então, você está muitas vezes preparado na mesma sintonia. É. Vibrar na mesma frequência. Isso. E aí teve cliente, porque a gente começou a fazer uns projetos juntos, né? No começo. Daí, bom. E aí, eu e o Enapio. Foi umas coisas bacanas. Mas teve uma vez, nem contei isso para ele. Mas daí, o cliente, a gente estava no viés de continuidade ou não, daí ele falou, mas você vai trazer aquele... Eu falei, vou. Cara, ele fala umas coisas que a gente não entende. Aí, está vendo? É, cara. Porque o cara tem que estar preparado, aberto, para você conseguir trafegar em um nível mais alto. Você discutir coisas... Mas eu estou esforço a aprender, porque, veja, essa é a história da minha vida. Ir muito rápido. Quando você falou da história, né, Adildo? Eu já era, na época do banco. Veja, primeiro, né? De novo, o privilégio, né, cara? Só, tipo, Tom Camargo, Emílson Alonso, João Rachedi, entendeu? Uma galera que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, me deu tanta oportunidade bacana do banco. E cabeças privilegiadas. Exatamente, entendeu? Quer dizer, então, assim, cara, Lene Coelho, lá da Losango, Leonel, entendeu? Enfim, cara, eu falei aqui, eu tive a oportunidade de tocar área de cultura, de criar área de cultura. Jogasse você no mundo. É, tá entendendo? No mundo. 13, 15 anos atrás, não se falava disso. Exatamente, entendeu? Tipo assim, o Emílson foi o primeiro blog do CEO. Entendeu? E a gente ajudava ele a colocar de pé, entendeu? Tinha TV, HSBC, todo mundo assistia desde as 8h30. Quer dizer, então... Coisa que hoje a galera... Nossa! E veja, e a ancestralidade, né? Cara, imagina, meu padrinho, junto com meu pai, saíram do interior da Paraíba para abrir um banco no Rio de Janeiro. Por isso que eu nasci no Rio de Janeiro, entendeu? Porque você estava no interior da Paraíba, pô, qual que é o lugar mais legal? Rio de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro. Entendeu? Eu vou abrir um banco. Cara, sabe quem era o diretor de marketing dele? O Pelé. Tá entendendo? Olha a visão do cara. Aí depois os filhos saíram de shopping center, assim, nos anos 60, 70. Tá entendendo? Assim, tipo, visionário. Que você sempre fala, que eu estou olhando para frente, mas o grande lance é o seguinte, é tocar no ritmo da banda. Não sei, cara. Não, alguma banda, ou alguém tem que entender, porque senão, entendeu? Porque aí se é adaptabilidade, se é mentor dos mentores, ou seja... Eu tenho permissão para tocar no... Entendi. Então, eu não gostaria, nos nossos papos, de você ir na mesma toada, porque eu quero o futuro. Eu quero... Entendi. Então, quero clientes como ADI, tá? Super recomendado. E sempre aqui, inspirado o mestre Yoda, né? Tá? Muito legal a mesa de vocês. Tá legal. E hoje tem o Dumbledore, que eu não sabia que colocar também. O Capivara. Fala. Aproveitando, eu quero tirar uma carta de inteligência relacional. Porque isso que a gente está falando é pura inteligência relacional. Ou seja, como que a gente desenvolve esse mindset de ler cenários? Eu acho que vem da multidisciplinaridade. As pessoas hoje estão muito pitoladas. Então, se eu sou da área de tecnologia, se eu vou ler blog de tecnologia, site de tecnologia, vídeo de tecnologia, se eu sou investimento, eu vou só ver o cara de investimento. E a gente abrir a mente para a cultura, para a arte, para outras, se alimentar, se nutrir de outras coisas, para todo mundo é importante isso. isso é sensacional. Então, se vocês exercitarem isso, conversando com as pessoas, hoje você sente, muitas vezes, o excesso de nicho. E muito lugar comum, muito preconceito, superficialidade, polarização. Então, as pessoas não conseguem, muitas vezes, fazer o trabalho da empatia, desconectar com o outro, mesmo sendo de outra área, com outra mentalidade. Então, falta um pouco mais de cultura, de abertura da cabeça, para a gente conseguir realmente criar mais pontes do que muros, né? Tem que ter uma foto que você mandou nesses idos aí de 2010 e 2011. O Eonabe tinha um terreno ali em Santa Fe. Mato alto, as coisas lá. Eu sentado com o computador aqui no colo e esse cara fazendo as coisas e a gente lá anotando e elucubrando e pensando no futuro. Foi uma época muito legal. Maravilha. Eonabe Holândia. Eonabe Holândia. O Fábio está aqui falando Gurunapio. Que bom, Fábio. Bem, que bom que o Fábio está aí. O Fábio teve aqui, né? O Marcelo. Quem está, por exemplo, afim de sacar, de desapegar de dinheiro para fazer alguma coisa bacana, o Fábio é o coordenador de uma associação que é um bom caminho para você desapegar de dinheiro e fazer uma coisa legal para o mundo. Então, fica a dica, procura o Fábio. Está meio desocupado. dá um pouco de trabalho para ele. Entendeu? Ficou três meses na Europa, fugiu do frio, voltou agora. Então, acabou o teatro, vamos fazer acontecer a nossa sede em Campo Magro. Espetacular, linda, maravilhosa. A partir do ano que vem, infantil. Tirar as crianças da sede. Aproveitando o outro. E não para. Enquanto a gente tira aqui a cartinha que quem sabe faz ao vivo. Então, a gente vai tirar a carta e vai comentar. Mas, a gente tem desde o começo do Work for Soul, toda a estrutura que a gente faz, gravação, tudo. E a gente começou despretensiosamente, né, Adeldo, esse trabalho, mas a gente, a coisa para em pé por toda uma questão de investimento, né? Então, a Thais vai colocar ali o bannerzinho porque a gente vai começar hoje a fazer, dar os créditos, né? Porque a Select sempre apoiou as ideias que a gente fala aqui no Work for Soul, né, Adeldo? Isso aí. E a gente não tinha, não tem intenção de ficar fazendo propaganda comercial, mas reconhecer justamente a aposta. De apostar e desde a estrutura, a equipe, a equipe, sensacional. O equipamento, o local, né? Então, assim, a gente tem que fazer reconhecimento. Isso tudo por uma sinergia de propósitos. Porque a Select, ela acredita realmente na humanização do mercado de trabalho e acredita nas pessoas. O que faz a Select, então? Tecnologia. Nós fazemos software para recrutamento e seleção, mas a gente acredita nas pessoas. Nas pessoas que fazem o software e nas pessoas que utilizam o software. Então, a gente acredita na mudança do mundo do trabalho, na mudança das pessoas na transformação das pessoas através do trabalho. Então, nosso propósito maior é impactar o mundo do trabalho através da tecnologia, mas de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem tanta conexão. Então, a gente quer dar os créditos aqui do apoio da Select para o Work for Soul. Vamos tirar, então? Só uma sugestão. Eu acho que deveria ter que apoie o Select na coisa. Para eu tirar uma carta? Isso, nós vamos tirar uma carta de inteligência relacional. Cada um vai tirar uma? A gente vai comentar porque a gente sempre faz... Às vezes a gente esquece da proposta do check-in, né? É novo, sim. A gente lançou quando você não estava aqui. Isso, foi na... Foi quando o CVV com o Antônio Carlos e eu aproveitei que você não estava aqui para lançar essa novidade. O Saúde Mental, né? Você tirou com ele. Isso, foi de saúde mental e hoje é inteligência relacional porque tem tudo a ver com as conexões, né? Boa. E aí a gente vai... Criado. Thay, a gente tem que fazer uma vinheta. Trabalho para a Thay. Você já deu um... Você já deu um trabalho para o Fado, né? É inspiração. Inspiração. A Thay está na hora extra aqui dela, mas a gente... Como agora a gente é profissional, a gente vai fazer vinheta. Momento... Cartinha. Vai lá. Não é pior. Calma. Deixa eu colocar o óculos. Uma das coisas... Veio. 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 Não é surpresa. É só o óculos dele. É. Em 2019, na Universidade de Oxford, o relatório The Global Disinformation Order provou que as redes sociais são a principal ferramenta contra a democracia, de terroristas a ditadores. Você sabe identificar a fake news? O que faz a respeito? Nossa. Vamos ler as três, que a gente escolhe uma para a gente debater uma. Boa, boa. Minha ano de eleição... É nesse nível. Não tinha coisa nesse nível. Aí ia dar um papo bom, mas... Não. Cada cara que vai... Não, o meu está bem legal, cara. Em linha com a gente que a gente está falando. O primeiro passo para a coragem na inteligência relacional é ajudar os indivíduos a desenvolverem as habilidades dentro de si mesmos e dentro de suas equipes e lidar com as diferenças. como tem sido para você lidar com as diferenças? Oh, que beleza. É maravilhoso. E a sua, como fala o conhecido meu, sincronicidade. Sincronicidade. Você costuma responder as mensagens digitalmente sem prestar muita atenção? Por exemplo, ok, tudo bem. Ótima ideia. Nos falamos depois. Qual tem sido o impacto em sua vida profissional? Você faz o mesmo cara a cara? Que nome você dá a esse tipo de resposta? Sincronicidade. Total, hein? Sincronicidade. Não responde. Às vezes eu não respondo. É, hoje ele, ó, eu já sei, não respondi a tua mensagem duas semanas atrás. Tá, claro. Não vamos entrar com o uso do Máximo em WhatsApp porque não é um tema. Não é um tema. É melhor, não. É. Mas a do Adeildo, né? Vamos votar que essa aqui é um programa só para isso aí. Vamos falar sobre a do Adeildo. Cara, não. A palavra é minha? É a tua. Ah, tá. É. Para mim, é o seguinte. Como eu falei, né? Eu venho da Paraíba, de pais paraibanos, nasci no Rio, morei em São Paulo. Com 83, 15 anos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, sem ter internet. Morei em Londres, morei nos Estados Unidos dois anos, morei na cidade do México, Curitiba. então, eu sou um cara que, e tive oportunidade no banco de conhecer culturas do mundo todo, pessoas de culturas do mundo todo. Então, nada do que é humano me é estranho. Eu tive a oportunidade de experienciar muitas culturas distintas. Então, assim, a imagem é meio do camaleão mesmo, né? Quer dizer assim, porque, na real, tipo, se estão te oferecendo o peixe cru, é uma iguaria, aquela coisa do presidente levar miojo, entendeu? Assim, então, imagina, jantar no Japão para o presidente. Maravilha, entendeu? Qualquer cérebro de macaco vai ser legal, entendeu? Na África, se é que é essa iguaria, entende? Nesse sentido. Então, essa adaptabilidade vem desse lugar, talvez, de empatia, né? Muito legal. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor, entendeu? Qual é a frase que você usou? é muito bacana. Nada do que é humano me é estranho. Me é estranho. Não é mim, não, tá? Eu não me lembro de quem que é, mas... É, para não querer roubar a frase do outro. Não, essa é boa. Essa é boa. Eu acho que, como tem sido para você lidar com as diferenças? Lidar com as diferenças tem a ver com sair da bolha. Total. As pessoas estão vivendo na bolha, né? Total, total. Nos é conveniente viver na bolha, porque é confortável. É quentinho, é um pouco do ninho, né? O ninho é quentinho, confortável, macio. E aí, a gente fala com nossos iguais, fala dos assuntos que nos é conveniente. E a gente lidar com as diferenças tem a ver a conviver com as diferenças. Então, a gente tem que, para saber lidar, a gente tem que lidar com pessoas que têm ideias diferentes, nacionalidades diferentes. E hoje, as pessoas vivem o mundo virtual. Elas vivem na rede social. Então, elas vivem na bolha, que só vem sugestão de conteúdo, de informação. E aí vai no fake news, né? Aí você começa a relacionar com isso, né? E aí você vive tão na bolha que a fake news faz sentido para você. Total, total, total. Porque você tem a visão míope do mundo, né? Então, acho que tem a ver com isso. Para mim, cara, vou linkar até, já que uma convidada aqui hoje, ilustre, o Eunapio tem uma coisa, cara, que me fez atentar muito para a questão das diferenças, que é o lance da pergunta. A sabedoria judaica, os judeus, sempre respondem uma pergunta com outra pergunta, né? Os rabinos, os sábios e tal. Cara, e o Eunapio é um cara que faz muita pergunta. Nos nossos papos, sempre tinha pergunta. Tem muita gente que não gosta muito de um fidel de perguntador, né? Mas então, e isso é uma coisa ruim, cara. A gente sempre foi, a gente trabalha hoje no mundo da resposta. Todo mundo tem resposta. Cara, e eu comecei... E uma convicção, né? Eu tenho certeza do que... E eu comecei a dar um valor à pergunta que você não sabe como. Então, o lance da curiosidade, que é desperto quando alguém faz uma pergunta, te devolve com outra pergunta, ou quando alguém vem com a pergunta sincera, você é aquele chato que vem te perguntando porque ele quer te dar a resposta. Não, aquele cara que traz a pergunta com ar de curiosidade para você. E você já olhou isso? E esse viés aqui? É o diálogo, Adeilo. É o diálogo. É a pergunta, é a resposta. Tipo assim, cara, eu fiz alguma coisa que você não entendeu, pergunta para mim por que você fez isso. Talvez eu tenha uma lógica que é distinta, porque é a beleza da diversidade, entendeu? Da capacidade de ouvir. Não necessariamente concordar, mas ouvir. Ah, eu entendi a sua lógica, mas para mim caiu mal por causa disso, entendeu? Mas isso aqui me gerou, no outro lado, uma intolerância. Eu não tenho tido muito saco, paciência, muita resposta, cara. Esses caras que já vêm, sabe? Já vêm. É, coisa da idade, natural. Mas aquela pessoa que tem muita certeza sobre tudo, desconfie. É, desconfie. E a arte está nisso, não saber a resposta, mas saber fazer as perguntas certas. Isso nos negócios é muito forte. Você faz uma reunião, todo mundo já tem alguma solução. E ninguém pergunta, gente, mas o que o cliente está precisando? Gente, qual que é a dor real do que a gente está falando aqui? Então, fazer as perguntas certas promove o que o Enap fala aqui diálogos verdadeiros e de qualidade, com presença, com provocação e imaginação. Então, eu acho que essa tua proposta de mentoria que facilita os diálogos verdadeiros é muito legal. Que bom, obrigado, Márcio. E conecta, porque se você lembrar como é que a gente começou os papos todos, por perguntas, lembra? Porque a gente veio aqui, o pessoal sabe, a gente fez um brainstorming aqui sobre o mundo do trabalho, lembra? A gente ficou fazendo uma tarde, fazendo perguntas. E se a gente fizer o quê? E se o cara não precisar procurar emprego assim? E por que a gente faz isso? E por que a gente não faz daquele jeito? Um monte de perguntas, cara. E as perguntas conectam mais, cara. Porque as perguntas, ao invés de fechar em bolha, elas explodem as bolhas, né? Você vai conectando mais. É, eu gostaria de pedir a permissão de vocês, porque vocês tiraram uma carta, e aí eu quero tirar uma carta também. Tirar uma carta não, quero contar a história de uma carta que eu tirei hoje de manhã desse livro, As Cartas do Caminho Sagrado, né? Que, para mim, é um instrumento de autodescoberta, de autoconhecimento, né? Inspirado na tradição espiritual dos índios da América do Norte. Então, assim, hoje de manhã, eu estava na... Ah, vou lá com a Deildo, com o Márcio, eu tirei uma carta, de 44 cartas. E eu tirei a carta cara pintada. Os índios com a cara pintada. É, os índios com a cara pintada. E aí, o que saiu aqui foi o seguinte, a cara pintada fala de autoexpressão. Ela lhe diz que se deve usar a criatividade para expressar os seus sentimentos, os seus talentos, ou ainda seus desejos. O fato de poder expressar livremente tudo aquilo que você é, em determinado momento, possui grande poder de cura e pode vir a ser muito útil. À medida que se transforma e evolui, você pode sentir a necessidade de mudar a sua forma externa, ou seja, a aparência que o caracteriza para os outros. E, finalmente, é auspicioso, podemos auxiliar as pessoas que nos cercam, fazendo-as compartilhar de nossas habilidades. Quando ajudamos outras pessoas a crescer, transcendendo o nosso egoísmo, podemos adquirir um novo sentido de dignidade pessoal. A palavra que o João Amelé usa é inegoísmo. Inegoísmo. Que é mais que altruísmo, entendeu? Que é o seguinte, o dia que a gente sacar, entendeu? Igual, porque na sociedade perfeita dos gregos, a escravidão está ali, os escravos é parte do cenário, entendeu? Daqui a 100 anos, a gente colocava a nossa prioridade na frente. Era por isso que o foco era o prazer e não a felicidade. A felicidade só é quando compartilhada. Então, entendeu? É interesseiro você pensar do ponto de vista de consciente. Cara, se você sacou que é assim, então eu vou fazer isso. Onde que eu vou fazer isso? No melhor lugar possível. Entendeu? No lugar onde eu me sinta mais feliz, que aí começa na família, os vizinhos, a galera da escola. porque esse é o mundo real, você falou do mundo virtual, todo mundo fica ali, não sei o que, notícia, Bolsonaro, Lula, não sei o que. Tipo assim, você sabe o nome dos melhores amigos do seu filho e da sua filha. Entendeu? Quem é essa galera, a sua comunidade, entendeu? Quem é seu vizinho, né? Então, eu sinto que é a partir daí que a gente, a partir da família, evidentemente, você transforma a sociedade, mas tem que dar um passo mais, que é com o vizinho. Muito legal, cara. E aí que tá. pergunta bacana, você sabe o nome dos melhores amigos do teu filho, da sua filha? É, e talvez aí que esteja o poder das conexões, que é o título do nosso episódio. Obrigado por ter voltado aqui. Conseguimos amarrar. Olha que arte. Com o Elnato, aqui a gente conseguiu amarrar. Viu, Fernanda? Você fez escola. Inspirado pela Fernanda, aterrissamos, fizemos um livro. Entregamos, então foi amigo. Entregamos, um conteúdo de valor, mas a Fernanda participou. Fora o shopping, fora o terreno, em Santa Felicidade, volta e meia, a gente ia lá para a casa do Elnato. Coitada da Fernanda. A Fernanda viu a gente lá. E ela deve estar assistindo, suando. Está se colocando aquele suor frio aqui, assim, ó. Três horas da tarde, vamos bater um pau. brincadeira. Mas, olha, a gente teve um papo sensacional e o objetivo não é trazer respostas, mas sim as perguntas, né? Oh, é isso aí. E a cutucada. Sabe que o que, muitas vezes, tira as pessoas da zona de conforto, gera os insights necessários para pivotar a tua vida, estão em pequenas frases que você ouve lá, despretensiosamente, no podcast, aquilo mexe com você. Então, se você que está com a gente hoje aqui tirou alguma sacada com esse papo rico com o Elnato, já valeu. Mas a gente quer deixar os créditos, Elnato. Porque nós somos apoiadores, além de ser os amigos, né? Somos apoiadores da tua nova jornada agora, né? Então, a gente quer muito dar os créditos e que você possa deixar teus contatos e que a gente possa produtizar tudo isso. Porque, como você falou, Elnato faz despretensiosamente. Mas porque, se isso gera um valor, por que não isso ser um serviço e ser um trabalho de mentoria, de assessoria, de consultoria, não importa o nome. Mas que pessoas possam beber dessa fonte e que papos frutíferos que geram cutucadas possam fazer lideranças melhores, mentores melhores, um presidente de empresa com um olhar diferente vai transformar o negócio dele num negócio social, um negócio que gera mais impacto no entorno dele. Então, assim, que você possa deixar o serviço aqui para que a gente possa abrir o leque dessas sementinhas que você quer jogar aí a partir de agora. Maravilha. É... Eu falo de encerramento? É? Não sei. Você não deixar os contatos? Não, então... Como você vai modelar esse serviço? Porque eu gostei. Quero... Eu na Apio no LinkedIn. Só eu na Apio. Não tem erro. Já vai chegar em... Não vai chegar. Só tem eu na... Só tem erro no LinkedIn. Não tem outro, só que eles colocaram o sobrenome também. Eu não é o único que não tem. O meu tem eu na Apio. Entendeu? Então, só me manda uma mensagem e vamos conversar. Entendeu? Assim, tipo... Eu tenho profundo respeito por nós, né? Que somos quem assistimos o Work for Soul. Né? Tanta alegria, né? Eu quero voltar aqui para conhecer a Jaque, né? Porque vocês falam tanto da Jaque, a Tata de Férias, a Júlia, eu pedi... Eu trabalhei com o pai da Júlia. É verdade. Ela falou aqui. Eu também. Então, e o lance que tinha o Wagner, ele já falava que eu era uma figura. Entendeu? Isso que você falou, entendeu? Não foi depois que eu saí do banco. No banco já era, entendeu? E aquilo que eu falei, da gratidão desses líderes que me deram espaço para eu fazer o que eu vinha ao mundo para fazer naquele momento. Entendeu? Mas a gente vai ter que... Ao contar. Eu nao. Não, a gente vai fazer um trabalho. Ela está aqui. A gente vai fazer uma consultoria que eu nao, porque ele não sabe vender. Você tem que modelar o teu produto, tem que vender. Gente, esse papo é sensacional. E, assim, isso que ele falou agora. Ah, o Eonapa é uma figura. Esses insights, eles valem ouro. Porque você está, muitas vezes, ali, conversando com um executivo, com alguém, e a gente realmente consegue, numa conversa, dar um clique e você pivota o negócio, a carreira, repensa o teu personal branding. Então, assim, nós vamos... Não, e cultura, cara. Tem um lance de cultura bacana também, né? Cara, os nossos papos eram recheados de cultura, cara. E de explorar novos campos, eu não enxergava algumas coisas. Pô... É, música, arte, futebol. Cara, é muito legal. É... Então... É sair da bolha também, porque muitos executivos e gestores, cara, eles vivem tanto naquele ambiente fechado que eles não conseguem inovar e criar porque eles não têm referência, cara, né? Então, eu lembro também que o Ney, uma vez, falou, né? Que criatividade é a arte de você conectar os pontos que você já... Alguma vez você já viu, você já passou. Então, cara, papos de mentoria que te levam para mundos que você ainda não frequentou, ou não navegou, te enchem de insights para inovar, né? E criar no teu negócio, né? Falei... Então, quem tem a intenção de ter um mentor de adaptabilidade, vai entrar no LinkedIn, procurar Eunafio e ele vai estar modelando esse serviço para que a gente possa realmente... Não, mas o serviço está modelado. O serviço está modelado. É uma troca de dinheiro por tempo. É assim que funciona. Veja, meu tempo é caro. Para este tipo de trabalho. Quem cuida do ouro lá em casa é a dona Fernanda. Porque, assim, é um tema que eu preciso também aprender a desenvolver o interesse em lidar com ele de uma forma mais assim, tipo... Entende o que eu quero dizer, né? Sim. Entendo o que você quer dizer e é legal falar isso também, porque, cara, você conseguiu descobrir um tempo tão valoroso que é o tempo com a Fernanda e o tempo com a Alice que hoje, para sair desse... E das tuas... Assim, da tua busca por conhecimento, da tua pesquisa e tudo mais, que é justo. Não, e o tempo com os amigos, né? Esse tempo aqui, né? Porque, veja, essa coisa é da grande família mesmo, né? Tem um programa da Rede Globo que eu nunca vi, mas essa coisa da grande família... Nós, ali, a gente tem... Nós somos como uma família, né? Então, essa grande família... Muito legal. Bom, a gente chegando aí... Passando uma hora de programa, a gente começa, Eunapio, a... Direcionando para o encerramento. O que você quer trazer mais aí para a gente fechar? A gente agradece muito a presença. Deixa eu ver aqui. Do kit. Ele trouxe um kit ali. A meia, a gente ia entender o que era a meia. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo. O óculos, o livro, só falta o caderno que eu notei. O kit aqui, eu quero ver. Pô, tá aí. Vamos colocar na descrição do vídeo no YouTube, depois? Essa... Projeto Mãos Invisíveis. Mãos Invisíveis. Muito legal. Cara, mandamos bem, viu? Olha aí, cara. Não, sério, objetividade. Tique, 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 tudo, cara. Sério. Fumou. Então, o único tema, de fato, prevenção, suicídio, saúde mental, setembro amarelo. Você não está sozinho. Esse tempo não é caro. Para você, que você não está sozinho. Manda uma mensagem lá no Eunapio. Então, é essa a minha mensagem. Boa. Eunapio, obrigado pela tua presença. A gente ficou muito feliz aí pelos insights, pelo papo muito proveitoso. Se você ficou até agora aqui no vídeo, você tem que deixar seu like. Deixa seu like. Faz seu comentário. É prestigia. Prestigia o conteúdo, porque é toda semana, gente. Toda semana, conteúdo de valor para vocês aqui no Work for Sol. Não é isso, Adeldo? Manda uma mensagem para o Eunapio contando, que você gostou também. Lá no LinkedIn. É legal. Não, a gente fica feliz porque o Eunapio falou que tem uma comunidade já se formando em torno do Work for Sol e é muito legal, cara. A gente sabia que podcast é nichado e a gente sabia também que a gente, o nosso desejo, né? Ou seja, se o podcast começa a render, você cria uma comunidade e uma audiência que te busca. E isso é muito legal. Então, nosso muito obrigado a vocês que têm acompanhado o Work for Sol. É por causa de vocês que a gente está aqui. para a gente também que tem um lado. A gente aprende demais, a gente se diverte demais com os papos, mas o feedback de vocês é sensacional. Então, como a gente falou, curta, divulguem e a gente vai estar sempre aqui porque é muito prazeroso fazer isso. Obrigado. Muito bom. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Thaisa. Solta a vinheta de encerramento. Valeu, gente. Até a próxima. Deixe seu like. Tchau. 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 Obrigado.